Como é que você vê a televisão hoje? Eu acho que a televisão continua top, esse negócio de, ah, veio a internet, e aí a televisão, não acredito nisso. Então, o YouTube foi uma grande mola para a internet, para as redes sociais, né? E, de fato, ele foi muito importante até um certo tempo, agora inflacionou. Então, vai ficar algumas pessoas que têm talento, vai ficar você, que também se acopla à televisão, se junta à televisão. Vão ficar pessoas que têm um trabalho, realmente, que não é de chegar na frente de uma câmera no quintal de casa e falar assim, vou enfiar o dedo no nariz. Então, assim, isso já foi, já passou essa fase. Você fala em relação a esses youtubers que exigiram fazendo essas brincadeiras. Sim, tem exceções, evidentemente, tem exceções. Mas, assim, isso já foi, né? Tanto que o objetivo de tantos é justamente a televisão. Ali era um caminho mais fácil, entendeu? Nós que fazemos televisão temos que aproveitar esse caminho que eles descobriram de forma tão bacana e a gente aproveitar dele, né? Mas uma coisa não extermina a outra, nunca. E o caminhar junto em algumas coisas, sim, acho que comercialmente, sim, artisticamente, não. Porque cada um tem o seu caminho. Quando surgiu o rádio, falaram, acabou o Telex. Aí, quando surgiu o cinema, falaram, acabou o rádio. Aí, veio a televisão e falaram, acabou o cinema. O teatro foi o primeiro. Quando surgiu a primeira comunicação, acabou o teatro. Tudo isso está aí. E é o espaço artístico-cultural que é eterno. Não adianta, gente. Agora, temos que nós, na TV, descobrirmos, temos que estar descobrindo esses caminhos. Estão dizendo que a internet, estão dizendo, não, isso sempre falaram, a internet agora vai tomar conta e que os programas vão acabar e tudo vai migrar para a internet. Você concorda com isso? Então, eu acho que existe um processo longo para isso com relação a esses projetos, como a gente vê o Google Play, etc. Netflix, mas entenda que o popular e de graça é que vai servir ao povo sempre. E a gente está pensando em Brasil. A gente esquece que tem culturas completamente diferentes da nossa, como na China, como na África, como no Japão. Então, se a gente vai falar televisão, vamos falar televisão mundial, entendeu? E isso não tem como, não é uma verdade. Até porque hoje, por exemplo, quanta gente, houve uma diminuição nos cabos. Por causa do Netflix? Por causa do Google Play? Não. Porque cada cidade passou a oferecer canais digitais com qualidade de graça. Então, assim, hoje cada um quer gastar menos, quer que gastar menos, não adianta. Com certeza. E mesmo esses canais, eles enfrentam a pirataria. Não adianta a gente fechar os olhos e falar que a pirataria não existe. Eu conheço um monte de diretor de televisão que tem aquela maçãzinha em casa, que pega tudo de graça. Eu não sou, mas eu conheço gente que...